Olha pessoal, hoje é 10 de junho, viu? Eu não me lembro de ter visto isso. No mês de junho não, o rio Piranhos hoje amanheceu com um bom volume de água, né? Está recebendo água, teve chuva de 98 milímetros, né? Vocês estão vendo aí que Armando Ribeiro vai tomar mais um pouquinho d'água esses dias, graças a Deus. Está aumentando a água, viu? Hoje dia 10 de junho. Olha aí, dando continuidade ao vídeo aqui, Jucurutu, né? Jackson Douglas fazendo as imagens. Hoje dia 10 de junho, Rio Piranhas aumentou seu volume de água em direção ao rio Armando Ribeiro Gonçalves. Coisa linda, graças a Deus. Armando Ribeiro Gonçalves, rumo aos 65%, se Deus quiser. Armando Ribeiro Gonçalves, rumo aos 65%, se Deus quiser. Armando Ribeiro Gonçalves, rumo aos 65%, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí O que é isso?